Fala aí galera, tudo bom com vocês? Bom, a pedido de um inscrito, eu irei fazer hoje um vídeo Os personagens mais poderosos de Bleach Então, se gostou do tema, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho antes do vídeo começar, então bora! Esse top 10 aqui, são dos personagens mais fortes do universo todo de Bleach E você que só viu o anime certo nem conhece Ou se você ainda não assistiu, vai conhecer agora Bora pra esse top 10 Começando com Kisuke Urahara Bom, antes aqui da gente falar porque que ele tá nessa colocação, o Urahara é um dos meus favoritos de Bleach Ele é o maior estrategista de Bleach, não é à toa que ele selou o Aizen no momento certo Ele sempre chega e parece que ele já estudou o inimigo Por isso, tá nessa colocação, é o maior estrategista de todo o universo de Bleach Koryote Stark era o espada com o maior rei Atsu Ele só não demonstrou o poder dele inteiro porque ele não tava com vontade ainda de viver Sendo que o rei Atsu dele teve que ser dividido em dois Mas ele acabou perdendo pro próximo colocado da nossa lista, que é O Kyoraku é um dos personagens que tem a Bankai mais poderosa de todo o anime O teatro suicida, pois quando ele ativa, todo mundo em volta corre perigo Pois fica todo escuro e ele ativa seus três tipos que são Primeiro ele usa o ferimento compartilhado, onde os dois ganham ferimento Depois ele conta a história do Travesseiro da Vergonha, que é a história de um homem que morreu de tanta vergonha Depois ele usa o abismo de água que suga toda a rei Atsu E por último ele cria um fio de rei Atsu que daí decepa a cabeça do inimigo Sem contar que no Travesseiro da Vergonha ele coloca uma doença incurável no inimigo O Lili Barro fez com que o Kyoraku usasse a Bankai Sem contar que ele é o Quincy mais próximo de Deus Mesmo quando ele ativa sua forma, ele vira uma divindade Que mesmo perdendo a cabeça contra o Kyoraku, ele volta e depois dá muito, muito mais trabalho E Shibi é o responsável por tudo na social site Ele que deu o nome pra Bankai, Zanpakutu, Shikai Sem contar que também ele sabe o nome de todas as Zanpakutus Porque foi ele que deu o nome a elas Ele é o líder da Divisão Zero do Rei das Almas Sem contar que ele só se intromete só se for assunto da Divisão Zero E ele também enfrentou uma árvore de Blitz, não só fã do Aizen, mas sim do Rei Quincy Que logo logo vai aparecer na lista O Yamamoto é aquele velho careca com uma barba vaneira que é bem porradeiro Bem que o enchezão dos shounens Sem contar que ele é o Shinigami que está acima de todos da Gotei 3 Ele quando libera a Bankai dele, cara, pega fogo, é, chega a 15 milhões de graus Cara, isso é muito quente, você não consegue nem encostar nele Ele também consegue invocar mortos Só pra você ver o quanto ele é muito, muito poderoso Quarto, calma, 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 eu sei que vai ter muita discussão Zaraki Kenpachi Como ouça você colocar o Kenpachi acima do Yamamoto Porque pra mim O Kenpachi é o meu personagem preferido de Blitz inteiro Deixa eu te perguntar Qual é o meu favorito entre Márvores? Se é pra mim o Zaraki Kenpachi E assim, ele é o típico anti-herói que rouba a cena Pra mim é um dos meus anti-heróis favoritos dos animes Mas infelizmente não tem como avançar ele nessa lista Porque os próximos seres são imortais e é claro o protagonista Agora fica muito mais difícil Porque o Aizen, ele é imortal Ele planeja tudo antes de enfrentar um inimigo É tipo Urahara E esse Kotark, pra mim Ele é o melhor vilão de Blitz O melhor Mas, assim, como eu já falei antes O meu favorito é o Zaraki Kenpachi Cara, o Aizen é muito, muito poderoso Não é à toa que está no top 3 Em segundo fica o Ichigo Kurosaki O protagonista Se você contar que Ele já nasceu com o rolo modificado dentro dele O pai dele era um Shinigami A mãe dele era um Quincy É impossível que ele não seja o Shinigami mais forte de Blitz Se contar que a Heiatsu dele é muito alta Se contar que ele, o Kenpachi e o Aizen são os pilares em poder Só que Ele só perde pro top 1 Mas antes de eu revelar quem é o primeiro Vou deixar uma cena aqui Que é de arrepiar do Ichigo Recebe aí Aqui a gente está falando do primeiro Quincy Ele é filho do Rei das Almas Sem contar que ele venceu o Kenpachi O Yamamoto E Entre outros, cara Isso sem precisar absorver O Rei das Almas Porque depois que ele absorve Cara, não tem como derrotar ele Mas como é que o Ichigo derrotou ele? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo aqui Se gostou do vídeo, já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Esse foi o vídeo Eu vou ficando por aqui Tchau Tchau